Opa galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Angelo Rios Oficial. Vou ensinar vocês hoje a fazer um serviço muito bacana aqui que eu já estava tentando aprender há algum tempo. Olha só gente, o que eu vou ensinar vocês a fazer é isso aqui, olha, vou ensinar, olha que legal, ó. Essa arte do CD, quando entra no vídeo e começa a rodar, e também vou ensinar você a colocar a capa aqui do CD, né? A capinha e o CDzinho vai rodando conforme a gente vai ouvindo a música. Em outro vídeo eu vou colocar esse gráfico aqui de equalizador aqui, alguma coisa, né? E a música aqui também, ó, tá vendo o nome da música e tudo? O nome da música a gente pode até colocar, só que vai dar mais trabalho. E eu vou ensinar você a subir esse arquivo de vídeo com essa música para o seu canal no YouTube. E se você for colocar um CD inteiro, também eu vou te ensinar a temporizar as músicas. O que seria isso? A pessoa vai saber, né, o tempo de cada música, vai conseguir ouvir a música que ela quiser, sem precisar estar passando para frente, para trás. Vamos lá, porque o vídeo vai ficar grande, tá? Porque dá muito trabalho, olha só que legal que isso aí fica, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma demonstração, né? Bom, vamos terminar aqui. Acho que você já entendeu o que eu quero te ensinar a fazer hoje, né? Vou deixar na descrição aí do vídeo dois arquivos e você vai baixar esses dois arquivos, tá bom? Eu já tenho eles aqui baixados, esses arquivos, que são esses dois aqui, ó. A frente do CD Art e também a capa do CD Art. Os arquivos estão em PSD, que é os arquivos básicos aí do Photoshop. Então, você precisa ter qualquer versão do Photoshop instalado aí no seu computador. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, você também vai precisar utilizar o programa Vegas, tá? Eu vou utilizar o Vegas aqui. O Vegas, ele é muito fácil de mexer. A gente vai usar só o básico, então, acredito que até a versão grátis ali do Vegas vai dar para você utilizar. Vamos fazer primeiro a capa do CD, para a gente poder aqui colocar as informações que a gente quer, né? No caso, o seu artista, né? Lembrando, gente, que as músicas autorais, as músicas de terceiros aí, você não pode estar publicando de qualquer jeito no seu canal. Tem que buscar aí as autorizações aí cabíveis para você estar publicando, beleza? Mas, de qualquer forma, o YouTube também não bloqueia, não faz nada, dá uma penalização aí. Mas, é, né? Dependendo aí, tem gente que ainda posta assim. Bom, vamos lá. O que está o meu Photoshop? A arte está aqui do CD. Vou colocar aqui, ó. Vamos aqui em arquivo. Vamos colocar incorporado, né? Eu já fiz dois exemplos aqui, ó. Mas, eu vou ensinar você a fazer essa arte toda aqui, tá? Do começo até o fim. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, viu? Essa aqui que eu fiz, ela ficou assim porque eu peguei a mesma arte dessa aqui, da capa quadrada e eu tive que borrar aqui as laterais. Mas, vamos lá, vamos lá rapidinho. Esse vídeo vai ficar muito grande, tá? Você vai no seu computador, no local onde tem aí o seu arquivo, né? De imagem, deixa eu... Aqui, gente, estão as minhas capas, né? No caso, como eu havia dito, né? A mesma capa da frente vai ser a capa do CD. Então, eu vou pegar aqui o arquivo de imagem. Ó, veio para cá. Aqui, essa aqui vai ser a frente do CD. Essa parte que vai estar rodando ali, né? Então, nós vamos dimensionar aqui no tamanho mais ou menos aqui. E vou dar um Enter. Bom, tá aqui. O arquivo está na frente. Ó, vamos abrir essa pastinha aqui porque aqui tem alguns arquivos de sombras, né? De efeitos aí legais, bacanas. Mas, depois, a gente coloca, tá? Vou colocar uma opacidade aqui menor para a gente ter uma referência aqui de onde está a capa do CD. Tá vendo? Vamos apertar no CD, na capa, na capa, perdão, aqui na capa. Control T. E agora, vamos dimensionar na forma mais correta. Ó, como o nome da banda aqui é Pegada de Luxo, Eu vou deixar aparecer o nome Pegada de Luxo. Levar um pouquinho mais para cima. Olha ali o ar. Beleza. Pronto. Aí, tá legal assim. Tá legal. Só que você está observando aqui que vai ficar essas partes aqui nas laterais. Não tem problema, tá? Isso aqui depois a gente dá um jeito. Né? A gente dá um jeito. Vamos lá. Tá aqui. Já. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas orelhas aqui, essas partes aqui nas laterais. Tá vendo? Vou cortar elas. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, assim. Vamos lá. Para cortar essas partes aqui, eu vou abrir um círculo. Aqui, ó. Esse círculo, né? A ferramenta de leitreiro elípico. E o segredo aqui, gente, é o seguinte. O segredo, se você fizer assim, ó. Vai ser muito difícil você fazer um círculo exato e depois encaixar ele aqui. Qual é o segredo? O segredo, tá vendo que essas barrinhas azuis aqui, elas funcionam como imã. Então, você vem aqui no círculo, bem aqui, ó. Nessa cabecinha aqui das barrinhas azuis. E começa, ó. Clica e começa a fazer o círculo. Como ela está funcionando como imã, ela vai circundar direitinho aí. Olha só, viu? Esse é um segredo. Não contem para ninguém. Clica com o dedo direito. Coloca aqui, selecionar inverso. Pronto. Já está a seleção inverso. Vou aqui na camada da imagem. Vou clicar com o dedo direito. Vou colocar rasterizar a camada. E vou dar um delete no teclado. Delete. Pronto. Deletei. Está vendo? Já ficou o formato. O formato ali do CD. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos tirar esse círculo aqui. Esse círculo grande. Esse círculo grande, você pode tentar fazer aqui, assim, manual mesmo. Olha só. Quase que eu consegui. Só que a gente vai perder muito tempo aqui tentando. Aqui eu consegui já. Quase que eu consegui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta borracha e vou bem aqui em cima. Coloco uma borracha dura, com a dureza no máximo. E o tamanho dela, eu vou regular o tamanho aqui. Vamos regular aqui mais ou menos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou na imagem. Vou dar um aqui bem no meio. Vou apagar. Ficou pequeno. Então, vamos dar um CTRL Z. Vou aumentar um pouco mais no teclado. Ou então, você aumenta um pouquinho mais aqui. Está 175. Vamos colocar 180. Demora? Demora. Mas é bom. Fica legal. Não deu. Vamos colocar logo 200 para ver. Vamos colocar aqui 200. 200. Vamos ver. Ainda não. Vamos colocar 240. 240. Vamos ver. Aí. Beleza. Quase. Vamos colocar 250. Você tem que fazer isso manual, porque varia de cada CD, de cada capa, de cada arte. Aí. 255. Para ficar certinho ali. 255. Vamos bem aqui no meio. Puff. Passou um pouquinho. Vamos aqui mais um pouquinho no cantinho. Beleza. Está bom. Está ótimo. Não precisa de mais nada. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a opacidade no máximo para ver como que está ficando. Legal. Agora, nós vamos levar ele aqui para cá. Nós vamos trazer ele bem aqui. Vamos colocar na última camada. Está vendo? A última camada aqui. Pega essa última camada e joga para cima. Olha como ficou legal. Está vendo? Está em um formato assim, meio laranjado. Essas outras camadas aqui é legal você deixar. Se você quiser tirar também, eu deixo porque fica legal. Beleza. Está quase pronto. O que eu faço agora? Agora, eu vou criar um círculo preto, um disco preto, para preencher essas laterais aqui. Para fazer isso é muito fácil. A gente vem aqui nessa ferramenta aqui de retângulo, mas a gente vai escolher um elipse, um círculo. A mesma tática, você vem aqui na lateral desses imãs, desses tracinhos azuis e coloca assim, puxa até, viu? Formou um imã. Beleza. Olha aí que legal. Olha que bonito. Aqui nós vamos ter que fazer aquele mesmo esquema de apagar com a borracha. Dá um Enter. Agora, nós vamos aqui, nós vamos apagar este círculo, está vendo? Este círculo menor. Então, vamos escolher a ferramenta borracha. Vamos rasteirizar a camada bem aqui. Beleza. Vou apagar. Não, ficou muito. Então, vamos colocar menor, né? Vamos colocar aqui uns 180. Vamos ver. Ainda não. Bom, vamos colocar 160. Acho que 160 vai, ó. Está vendo? É o círculo menor, gente. Está vendo que tem dois círculos? Vamos colocar no círculo menor. Opa, aqui deu. Olha, quase. Quase. Pronto. Está beleza. Assim está bom. Não precisa de muito nhenhen, não. Agora, nós vamos colocar essa, esse elipse aqui, essa ferramenta lá embaixo. Essa camada. Vamos subir essa aqui para cima. Isso. Olha aí. Viu? Ainda não está legal. Ainda está pegando algumas partes ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a capa, a imagem da capa. Vou colocar aqui a borracha. Vou vir aqui em cima e vou colocar uma borracha com a dureza mínima, ó. Está vendo a dureza mínima e um tamanho mais ou menos grande, assim, mais ou menos desse tamanho. Vamos ver o que vai dar para fazer agora, ó. Opa, não. Aqui, borracha que eu tenho que selecionar. Eu estava selecionando outra ferramenta, né. Vamos selecionar aqui a borracha sem dureza, né, a dureza mínima. Vamos ver. Ó. Vocês viram que eu apaguei ali em cima? Vamos apagar aqui na lateral também. Ó. Você pode aumentar um pouquinho a dureza para dar uma... Não vai ficar um serviço profissional, não. Né? Eu admito. Vai ficar uma coisa meio assim, meio... Só que a única forma porque essa capa não foi feita para ser inserida no CD. Mas tudo bem. Aqui, como ficou esquisito aqui esse buraco aqui, eu vou tirar ele. Eu vou tirar ele. Vou selecionar aqui essa rodinha aqui e vou colocar aqui mais ou menos no meio e vou dar um delete. Pronto. Pronto. Já deletei. É. Deletei aqui mais ou menos. É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Deixa assim mesmo. Você capricha aí, tá, gente? Capricha aí. Bom, aqui já está feito. Lembrando que o fundo tem que estar transparente, tá? Você tem que ter o fundo transparente. Aqui eu já vou salvar aqui na área desktop mesmo. Vou colocar aqui, ó. Salvar como, tá? Salvar como. Vou colocar na área desktop. Vou colocar, ó. Nunca se esqueça de vir aqui e colocar a imagem PNG. PNG. Aí eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? As duas artes, né? Eu já fiz uma e já fiz a outra. Vamos colocar aqui frente CD2, que é aqui a demonstração que eu estou fazendo. Já é o segundo. Vou colocar frente CD2. Salvar em PNG. Pronto. Dou um OK. Já está salvo. Agora vamos abrir o outro arquivo. Vou fechar aqui, ó. Pode deletar aqui. Vou fechar. Vou deixar o Photoshop aberto. E vou abrir aqui o outro arquivo, que é esse aqui, que é a capa de CD. Aqui. Vamos deixar ele aberto. Ó, tá vendo? Ele já veio dessa forma. Tem essa luz aqui que eu acho muito bonita, muito legal. Vamos lá. Vamos rapidinho aqui para o vídeo não ficar grande. Arquivo, incorporar. Vou colocar agora a capa do CD. Bora, né? Vamos colocar aqui a mesma arte, tá? Eu utilizei a mesma arte. Vamos redimensionar a imagem aqui. Tá vendo que ele tem esse furinho aqui? Eu acho muito bonitinho isso. Muito legal mesmo. Fica parecendo aqueles CDs promocionais, né? A galera de hoje não sabe o que é CD. Ah, meu Deus. Muito legal. Ó, vou colocar ele aqui mais ou menos. O braço do meu parceiro aqui vai ficar cortado, infelizmente. Mas fazer o quê, né? Vou colocar ele aqui. O mesmo esquema lá daquela outra capa, né? Da arte do CD. Você vai tirar a opacidade aqui. Tira um pouquinho só da opacidade porque a gente precisa enxergar esse furo aqui, tá vendo? Esse furo aqui, ele é muito fácil da gente fazer. Você vem aqui na ferramenta borracha, coloca aqui, escolhe uma dureza maior, tá vendo? No máximo. Aí você vai controlar aqui também a mesma coisa, ó. Temos que rasterizar a camada da capa, tá? Rasterizar, pronto. Vamos lá, ficou menor. Ctrl Z. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Eu vou aumentar rapidinho. Ó, esse aqui eu acho que vai dar o tamanho. É só eu posicionar aqui o mouse no lugar certo. Ó lá, ó, viu? Aê, beleza. Não, mais um pouquinho, né? Um pouquinho mais maior. 142. Vamos colocar 150. Pronto. Tá ótimo. Melhor do que isso, só dois disso. Olha só, gente. Aqui o volume 1 aqui comeu um pouquinho. Ah, que pena, né? Mas não tem problema. Vamos deixar assim mesmo. Ó, agora, como eu sei que essas réguas aqui estão na dimensão do CD, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar a opacidade da capa no máximo. E eu vou escolher aqui a ferramenta de leitreiro regular, essa aqui. Aí eu vou pegar aqui, como esse azulzinho funciona como imã, ó, eu vou pegar aqui e vou dar um delete. Só isso, tá? Nas duas laterais. Vamos colocar aqui e dar um delete pra deletar essa parte exagerada. Pronto, gente. Já tá pronto. A capa da frente. Só que aqui tem um detalhe ainda. Você pode colocar os efeitos que tem aqui, né? Vamos colocar. Ó, eu pego aqui a camada e puxo pra baixo. Arrasto pra baixo. Olha só, tá vendo? Ela sumiu, né? É por causa disso aqui, ó. Vamos subir lá pra cima. Olha aí que legal. Tá vendo? Ficou essa luz aqui, ó. Tipo uma sombra, uma luz, não sei. Ó, coisa assim, bem legal. Se você não quiser ela, é só você vir aqui no olhinho e tirar. Eu deixo porque fica bem legal. Bom, vou aqui em arquivos, salvar como, salvar no computador, vou colocar arte gráfica, tem que salvar em PNG, nunca se esqueça. Aqui teste 2, capa teste 2, é esse mesmo? Frente CD, aqui ó, frente CD 2, frente CD 2, é a frente do CD, essa aqui é a capa. Né, a capa, então vou colocar o nome aqui, capa CD 2, pronto, salvar. Beleza, pronto, já tá salvo. Agora eu já posso finalizar aqui o Photoshop, tá? Vou fechar aqui, não vou salvar. E agora nós vamos pra parte 2 do vídeo, que é no Vegas. Vamos abrir aqui o nosso Vegas. Vamos abrir aqui, executar como administrador sempre. Se você não tem o Vegas instalado, procure aí, pode ser qualquer versão do Vegas, tá gente? Tem, eu acho que tem umas versões aí, grátis, craqueado, tem todo jeito, viu? Aqui tá, aqui o nosso Vegas, né? O nosso preview tá aqui, eu coloco ele no outro monitor pra não atrapalhar a gente. Bom, aqui no Vegas é o seguinte, eu vou aqui em File, vou colocar Neo, vou colocar um vídeo aqui no formato, você pode colocar no formato que você quiser, mas dependendo da configuração do seu computador, coloca um formato menor, se você não tiver placa de vídeo pra tá editando, né? Eu gosto de colocar aqui no formato um pouco maior, mas o YouTube, ele não tem essa burocracia toda. Você pode, o YouTube adora esse formato padrão, que é de 1080px720, porque na maioria dos smartphones, ele vai reproduzir com uma boa qualidade, aliás, uma ótima qualidade. Se você colocar um formato muito grande em alguns aparelhos celulares, ele vai ficar deformado a imagem, entendeu? Então, eu gosto sempre de colocar aqui em 1080px720, 50 fps, até 30 fps, vamos colocar aqui em 50 mesmo, né? Dá um ok. Beleza, agora nós vamos importar aquelas duas capas, vamos importar. Salvei aqui na área desktop, e agora eu vou pegar as capas. Essa aqui, né, capa CD2, e também a outra é a frente CD2 Artes. Vamos lá, coloquei aqui as duas capas, posso pegar aqui, ó, e jogar pra cá. Vamos criar outra pista de vídeo aqui, essa, a parte do CD fica embaixo, porque o CD, ele vai ficar por baixo da capa. Tá vendo como está aqui no nosso preview, deixa eu diminuir um pouco esse preview, pra gente ter uma referência legal. Olha só, aqui, ó, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou dar um zoom aqui na rodinha do mouse, tá vendo? E vou vir aqui, ó, nessa cruzinha, nesse negocinho aqui, ó, bem aqui. É o event, né, event. Vamos aqui no event, na capa. E olha só o que que abriu, gente. Vamos colocar aqui do lado. Tá vendo que a imagem está quadradinha aqui, redimensionada, quadrada, que legal, né? Só que não é isso que a gente quer, a gente quer que fique no formato retângulo. Vamos colocar aqui na setinha em cima, widescreen TV Spectre Ray. Aqui, vamos colocar. Aqui nós vamos nessas setinhas e vamos diminuir o tamanho. Olha só que legal, tá vendo? Vamos diminuir o tamanho. E você vai colocar essa capa no lugar que você quiser. Eu gosto de colocar aqui na lateralzinha assim, ó, bem legal, né? Pronto. Agora, aqui a capa já está feita, já está pronta. Agora, vamos arrumar o CD, tá vendo? O CD ficou grande, né? A mesma situação. A gente vai aqui, coloca na setinha, 16x9, widescreen TV Spectre. Vamos diminuir aqui o formato. Vamos colocar o CD lá dentro da capa, ó. Coloca lá dentro da capa, viu? Para que não fique, ó lá, tá vendo que está vazando ali as bordas? Então, vamos tirar, tirar, pronto. Vamos ver como é que ficou. Olha que legal. Tá vendo que ficou legal? Ficou muito bacana, né? Vamos colocar ele lá dentro. Tá vendo aqui essa parte? Ó, ele tem que aparecer ali também, viu? A gente simular mesmo que o CD está dentro da capa. Olha aí. Pronto. Vamos fazer isso. Só isso. Agora, nós vamos fazer o CD sair daí, né? E começar a rodar. Ele tem que sair de dentro da capa e começar a rodar. Tá vendo aqui essa timelinezinha que tem bem aqui? Você vai arrastar um pouquinho só. Arrasta só um pouquinho, tipo aqui, mais ou menos. Bom, vamos lá. Vamos fazer o CD girar, o CD rodar, né? Bom, a gente pegou essa setinha, colocou um pouco mais aqui na frente, né? Não precisa ser muito. Coloca mais ou menos aqui. Que aqui a gente vai controlar a velocidade do CD. Tira o zoom aqui pra você ter uma visualização legal. E eu vou colocar o CD pra rodar no sentido horário, né? Ele vai rodar no sentido horário. Ou anti-horário. Você que escolhe aí o sentido que você quer. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente coloca a setinha aqui em cima, ele fica... Vira essa cruzinha aqui e vira esse círculo, né? Tipo o símbolo da Skol. Muito bem. Você vai pegar aqui, ó, e vai girar todo ele. Ele gira um 360 e depois você coloca mais ou menos no jeito que você acha aí que ele tá. Não rodou porque aqui ele não rodou, ó. Aqui ele tem que rodar. Vamos apagar essa aqui. Aqui é o movimento dele. E daqui pra cá, a gente vai fazer ele rodar, ó. Daqui pra lá. Vamos rodar ele assim. E colocar mais ou menos do... Aí. Opa, não. Ah, eu acho que deu. Vamos ver. Eita! Rodou rápido pra caramba. Meu Deus. Isso. Aí ele deu uma rodada completa. Vocês viram, né? Agora vamos marcar o tempo que ele começa a rodar, ó. Pã. Saiu. Saiu. Começou a rodar. 1 e 1. 1 e 0. 1 e 0. S. Opa. Cortou lá em cima porque a parte de baixo não tá selecionada. O canal aqui de baixo. Vamos selecionar aqui, ó. Então, vamos S no teclado. Cortamos. Vamos copiar e colar aqui. Vamos ver? Aí. Agora sim, ó. Pronto, galera. Pronto. Vamos copiar e colar mais na frente. Vamos dar uma olhada de novo. Ah, maravilha. Agora sim, ó. Você vai multiplicando eles e pega o primeiro e o último arquivo com o Shift ativado. Ctrl C. Vem aqui. Ctrl V. Aí pra mim não ficar fazendo isso, eu pego aqui o primeiro e sempre o último arquivo. Ctrl C. Ctrl V. Tá vendo? Agora vamos pegar a música pra saber o tamanho da música, né? Vamos aqui importar a mídia. Vou aqui na música. Onde é que tá a minha música? Onde é que está? Minhas músicas, minhas produções. Pegada de luxo. Aqui, essa música aqui. Vou pegar ela no formato certo. Formato MP3. A primeira música mesmo. Vou copiar ela pra cá, pra timeline. Olha o tamanho dela. Olha o tanto de coisa que ainda tem que fazer. Tá vendo? Vamos pegar essa imagem de capa e colocar lá no final. Até o final. E aqui nós vamos fazer aquele esquema. Pega o primeiro arquivo. Shift ativado no teclado. Seleciona o último arquivo. Ctrl C. Vem aqui na última coisa aqui. Ctrl V. Colamos. Aqui como falta poucos, né? Aqui vai dar uma, duas, acho que uns três. Vamos selecionar só três aqui. Ó. Tá? Shift ativado. Ctrl C. Ctrl V. Passou. Então, vamos apagar um. Apagamos um. Passou mais um pouquinho. Não tem problema. Aqui. Pronto. Ó. Viu? Beleza. Vamos ouvir como é que tá ficando aí. E vamos colocar aqui a imagem. Ó. Vamos ouvir. Vou dar play aqui, ó. Ele ficou rodando muito rápido, né? Ficou rodando muito rápido o CD. Agora, não dá pra corrigir isso, viu? Por isso que a gente tem que ver a questão da velocidade bem aqui no começo. Porque olha só o tanto de arquivos que eu tive que ficar copiando e colando, né? Bom, agora vocês estão vendo que aqui tá esse fundo preto, feio, estranho, né? Esquisito. Vamos colocar uma imagem animada aqui no fundo pra ficar legal, né? Vamos abrir o Google. Aí. E eu vou colocar a seguinte coisa aqui. Eu vou colocar wallpaper gif. Tá? Gif. Escreve sempre em inglês que vai vir mais resultados. Wallpaper gif. Vou colocar aqui em ver tudo. Tudo isso aqui é gif, gente. Gif é uma imagem, só que em movimento. Tem sites especializados nisso, que a gente copia imagens em movimento. Você pega aí a... Você pega os sites, né? Os sites já tem. Mas eu vou dar uma olhada aqui no Google rapidinho mesmo, só pra gente ver. Como aqui a minha temática é uma banda de forró, é uma coisa mais de dança e tal, eu vou colocar alguma coisa que lembra um equalizador. Então, eu posso colocar aqui, tipo, um equalizer gif, né? Um equalizador de gif. Olha só que legal. Olha o tanto de equalizador que tem aqui, tá vendo? Eu posso colocar também... Escreve sempre em inglês que vai vir mais resultados, tá? Deixa eu ver esse aqui. Esse gif aqui, ó. Esse aqui já não é gif. É uma imagem parada. Então, tem que dar uma olhada nisso. Vamos ver esse aqui. Esse aqui também não. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui é gif. Olha que legal. Dá pra fazer aquele... Aquele gif do equalizador, né? Mas tem um aqui que eu já tinha pegado, que é muito legal, que eu inclusive eu fiz um efeito... Olha aqui, esse aqui é bacana. Esse aqui é muito massa. Esse aqui, mas tem esse aqui, ó. Esse aqui eu gostei muito dele. Eu já copiei ele. Eu já deixei ele salvado aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, né? Você copiou lá o gif. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui em importar arquivo. Importar mídia. Cadê? Importar mídia. Vou aqui no lugar de download. Foi onde que eu coloquei? Não, não foi no download. Foi nessa pasta aqui, ó. Pega aí o seu arquivo de gif, que você quiser. Você vai copiar, você vai arrastar ele pra cá, ó. Pra última pista aqui embaixo, tá? Dá um ok, dá um sim. Ali. E olha só, o que que vai acontecer? Ó, tá vendo que legal? Você aumenta ele aqui, ó. Vai, coloca ele lá no final pra ficar bacana. Vamos dar o play pra ver como é que fica. Aí, ó. Ficou muito legal, né? Só que ainda não tá legal, assim. Legal, legal, né? Então, o que que nós vamos fazer? Se você pegar um gif, assim, que tem essa imagem muito chamativa aqui no fundo. Você vai vir aqui no fx, ó. Aqui embaixo, aqui. Fx Vegas. E ele vai abrir essa telinha pra você. Você coloca bem aqui, ó. De Fox, tá? De Fox. Vegas De Fox. Dá um ok. E vai abrir essa aba aqui pra você. Essa janelinha. Eu vou trazer o... Eu vou trazer o... Coisa aqui porque o... Ele já... O preview. Porque o preview já me deu... Um... Um... Uma imagem desfocada muito top. Muito legal mesmo. Olha só como ficou, ó. Viu? Hoje eu quero um dia de sossego. Tá travando aí porque eu tô sem placa, viu, gente? Como ele tá muito claro ainda, eu vou puxar essa barrinha azul aqui pra baixo. Ó, pra ele dar uma diminuída aí. Pra dar mais destaque no CD. Hoje eu quero um dia de sossego. Eu quero paz. Sentir o cheiro dela. O que eu me lembro mais. Pronto. Você pode colocar alguns textos aqui. Eu prefiro não colocar porque... Já tem as informações aqui na capa do CD. Mas você pode colocar também. Vamos renderizar agora? Vamos renderizar. Esse vídeo ficou grande pra caramba, hein? Aqui na setinha render as. Tá? Nessa pastinha que tem a setinha branca. Opa. Primeiro a gente tem que selecionar aqui. Deixa eu cancelar. Vamos selecionar aqui. Você clica aqui nessa parte de cima. Dois cliques. Coloca um CTRL A. Selecionou todas as pistas. E a timeline onde vai ser renderizado. Coloca aqui em... 29. Vamos salvar aqui nesse arquivo mesmo. Aqui desse jeito, né? Vamos colocar aqui. Render. Test. Capa. CD. Pronto. Só pra gente ver mesmo, né? Colocar aqui na área de trabalho. E vou mandar ver aqui no render. Daqui a pouco eu volto. Já convido o vídeo completo pra vocês. Olha só. Quase uma hora de... Meu Deus. Beleza, galera. Já estamos aqui, ó. Já deu... Ó. Já deu 100% aí. Da nossa... É... Do nosso arquivo. Da nossa música em formato de vídeo com arte gráfica aqui. Da capa do CD. Com o CDzinho rodando. Vamos colocar aqui. Close it. Vamos fechar aqui o nosso... É... Vegas. Vou colocar aqui não. Eita. Se tiver dado problema, hein? Já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Então, corre e se inscreva no meu canal. Beleza? Vamos chegar a 3 mil inscritos. Com fé em Deus. Bom... Deixa eu ver agora onde está o vídeo. Onde está o vídeo. O vídeo, o vídeo, o vídeo. O vídeo está aqui, ó. O vídeo está aqui. Vamos ver como é que ficou o vídeo? Vamos ver. Hoje eu quero um dia de sossego. Eu quero paz. Sentir o cheiro dela. O que eu me lembro mais. É tudo o que eu planejo. Acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus. E pra casa descansar. Mas todo fim de tarde. A galera me aciona. Pronto. É só isso, galera. Só isso. Aí fica rodando aqui, ó. O CD fica rodando aqui. Pra sempre até o finalzinho da música, né? Agora é só você pegar o seu CD. E publicar no seu canal no YouTube. Beleza? Olha aqui, né? Dá um trabalho? Dá. Mas fica muito legal. O resultado fica muito bacana. Tá? Depois eu vou ensinar você a colocar as músicas separadas. Porque aqui no caso é uma música só, né? Aqui a gente está subindo aqui. Eu ensinei você a fazer esse trabalho em uma música só. Mas depois eu vou ensinar a fazer no CD inteiro. Porque é o seguinte. A pessoa... Você sobe um CD de uma hora, uma hora e meia pro seu canal. É um arquivo de vídeo que tem todas essas trilhas aqui em um vídeo só. Você tem ali 10, 15, 12 músicas em um vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ensinar você a... Por exemplo, a pessoa... Ah, eu queria ouvir a música 3. Então pra ela não ficar fazendo isso aqui lá no YouTube, ó. Correndo a timeline pra frente ou pra trás. Tem uma técnica ótima pra fazer isso. Tá bom? E eu vou passar pra vocês no próximo vídeo. Por isso que é importante que você se inscreva aqui no nosso canal. Vou subir esse outro vídeo talvez hoje ou amanhã. Viu, gente? Muito obrigado. Deixa o like no vídeo. E valeu! Tchau! Tchau!